Fala galera, tudo bem? O terceiro programa sonado, as aventuras do Contracite. Gente, galera, tem uns... me entende aqui, vamos começar! Loo! Aqui não vou dizer, gente. Vamos lá? Oh! Não importa o dar. Olha só, você precisa comprar o FaceTime. Vai ao shopping. Vamos para o shopping. Tá vendo esse shopping? Minha minha casa. Olha só, Tica, sua casa? Não. Não pode. Fala, ela fez loja, gente fez só comprar. Ah não, a culpa não sempre foi errada. Aí, você precisa de ter mais dinheiro, já que o meu irmão te ama lá para chorar, já pega o seu padrão que te lupa secar. Que a sua casa é muito, a sua casa é essa aí, você é o meu irmão. Meu irmão, hehehe. Vão sair do shopping. Vão lá para a casa. Vão lá para o seu padrão. Então, sua senha é 936, não ressalva para o ponto de ônibus, pé de rua, ponto móvel, barriga de lama, ponto de ônibus, linha cruz. Intermônibus, seja, diz, aparece que está demorando, seja, vá para o outro ponto de reza entrada. Vamos lá. Ponte em condução, doem cuidado. Não vai, essa vai, essa ponte. Aê, parte 1. Ponte serve para salvar seu estado atual. Normal, se você não lembra, machacem. Não tinha o caderno. Volte para a sua casa e eu não dou nenhum papel. Ele não vai, eu dou, tá? Esse é o caderno. Vamos começar a ir para... Pula, pula. Pula, pula, pula. Aê. Aqui, não pôr tudo. Pula, pula. A gente vai voar. A gente vai voar. Aqui, ó. A gente vai voar. Morre, por favor. Esse daí. Lo! Puxa. Aê. E demonstra, sobe, aí ele faz, bom, vai descer a caminha alternativa. Tá ativo, ele vai morrer. Tá certo? Tá certo? Vá lá, não! Vá lá, aí! Lô! Lô! Aê! Não! Hein? Eu caí no chão! Não! Hein? Ai, você caiu no chão! É, você caiu no chão! Marrapá! 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 Oh, oh, oh! Oh! Bitch! 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 Não! Caiu! Ei! 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 Não está olhando no chão! Não! Ai! Meu chão! É muito difícil! Ei! 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 Aê! Conseguiu? Conseguiu! Ei! Aê! Para! Pula! O papai falou da sem querer! 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 Não! Então! Vamos lá! Pula! 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 Este é pior! O irmão fórum lançado! Aê! Aí foi! Aqui ó! Lá me olhando! Tu pelo chão! Vamos lá! Correndo! Boa! Vai! E gol! Não! Não! Olha só! Com certeza! Essa vai ser a ponte mais alta! Já está construída mesmo! Rotabundo! Volte! Mas vem! Gente! Isso não é para ser um contato! Isso não é para ser um contato! Vira! Subo! Subo! Normalmente! A íra está no outro ponto! Quanto? Não não vê o chão! Está saindo! Bom, então eu vou botar hoje, isso é um sonho, eu vou botar hoje, olha só, e aí, аете e para a direita, um caminho, vamos lá, pulá, 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 pulá cuida Não tem. Vai, vai. Ai. Vai, vai. Ai, bendiga a vocês. O portão está fechado. O url está indo para cada cidade. Muito bom. Olha o caninha por något. Vamos lá. Porre. Porre. Cole! 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 Eu acho que caiu o chão, eu acho que caiu uma água muitas vezes, e não consigo ver o papachá. Eu acho que vai ter mais um ponto de exclamação. Eu acho que é muito difícil esse mapa. Pula, pula, pula. Não vai cair. Pula, pula, pula. Não tem certinho. Se tiver o manteão, caiu. Olha, viu? O manteão é médico. Pula, pula. ai vai 1.9 vai lá low lindo low 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 gente a entrada a identidade saindo da cidade de montan de jama vamos vamos do meu branco o 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 segundo o 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